Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tameris, sou professora de matemática. Vamos com muita calma, muita tranquilidade nessa questão. Então, Fundação Carlos Chagas, qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? E aí, já fez, já comentou? Então vamos lá. A primeira coisa, nós sabemos que para calcular a velocidade média, nós vamos dividir a distância pelo tempo. Ok? Tranquilo. Mas veja, a distância é 1.200 metros e o tempo é 20 minutos. Mas a pergunta quer saber em quilômetros por hora. Não quer saber metros por minuto. E aí, nós temos que transformar esse metros e minutos em quilômetros e horas. E como que nós vamos fazer isso? Podemos utilizar a regra 23, que fica bem mais simples. Então, por exemplo, 1.200 metros em quilômetros. Quanto que dá? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 1.200 metros vão corresponder a quantos quilômetros? Não sabemos. É claro que a gente vai fazer aqui uma regra de 3, mas nem precisava, né? Se 1 quilômetro é 1.000 metros, 1.200 metros é 1,2 quilômetros. Certo? Tranquilo. Mas a gente pode fazer a conta também. Multiplicamos cruzado. Então, x vezes 1.000, que vai dar 1.000x. 1 vezes 1.200, 1.200. x é igual a 1.200, dividido por 1.000. Podemos simplificar esses dois zeros. E 12 dividido por 10 é só deslocar vírgula, uma casa para a esquerda. Então, x é igual a 1,2 quilômetros. Ótimo! Então, sabemos que 1.200 metros é 1,2 quilômetros. Tranquilo. E agora, esses 20 minutos aqui, como que nós vamos transformar ele em hora? De novo, uma hora corresponde a 60 minutos. E aí, 20 minutos vai corresponder a quantas horas? Não sabemos. Então, vamos lá. Regrinha de 3 de novo. Vamos multiplicar cruzado. 60 vezes x, que vai dar 60x, igual a 1 vezes 20, 20. O 60, pelo método prático, passa dividindo. Podemos simplificar esses dois zeros. Aqui e aqui. E aí, ficou 2 sextos. Podemos simplificar por 2 e por 2. Que o x vai ser igual a 1 terço. Quer dizer o quê? Que 20 minutos corresponde a 1 terço de hora. Ótimo! Agora, nós vamos pegar... Eu vou colocar um H aqui. Aí. 1 terço de hora. Agora, nós vamos pegar esses valores que nós transformamos e vamos dividir a distância pelo tempo, para dar o resultado em quilômetros por hora. Então, vamos lá. A distância é 1,2 quilômetros, dividido pelo tempo, que é 1 terço de hora. E agora? Como nós vamos dividir 1,2 por 1 terço? Tranquilo, gente. Na divisão entre frações, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 terço? É 3 sobre 1. Ou somente 3 inteiros. 1,2 vezes 3 vai dar 3,6. Aqui não tem nada, é 1. 1 vezes 1, 1. E 3,6 dividido por 1 é 3,6. Em quilômetros por hora. Então, 1.200 metros e 20 minutos para transformar em quilômetros por hora, vai dar 3,6 quilômetros por hora. Então, a resposta correta é a letra B. De beleza, acertamos essa questão. E aí, gente? Me diz, vocês pensaram da mesma forma que eu? Ou fez de uma forma diferente? Caso tenha feito de uma forma diferente? Ótimo! Explique o raciocínio que você utilizou. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende! Compartilha! 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 Tchau, tchau.